Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Minha é o setor, nada mudou, sabe disso? Papagaia é o setor, nada mudou, sabe disso? Veste muito forte, cacereca, papantina Veste muito forte, cacereca, papantina Eu quero ouvir a molininha descendo, descendo Eu quero ouvir a molininha descendo, descendo Buda batendo, 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 batendo Com a buda batendo, batendo